Vem pra dançar, no som do Samuel, som é do Samuel, sensualizar, sensualizei, venha para dançar, para requebrar Chame alguém, chame alguém, chame para dançar, chame para dançar, é sexta-feira, a noite tem, não quero nem pensar, quero mesmo é dançar, pra esquecer O ônibus de sardinha, foi minha semana toda, hoje é sexta-feira, estou tipo vida louca, coloquei o fone que toca o batidão É logo sexta-feira, é dia de festão, o fone está muito alto, a tia está ouvindo, ela fica brava porque estava dormindo Essa mesma tia, não esquece dos outros dias, que eu estava dormindo e ela falando com as amigas Vem pra dançar, no som do Samuel, som é do Samuel, sensualizar, sensualizei, venha para dançar, para requebrar Chame alguém, chame alguém, chame para dançar, chame para dançar, é sexta-feira, a noite tem, não quero nem pensar, quero mesmo é dançar, pra esquecer Eu estou no trabalho, não vejo a hora de sair, porque nessa sexta, vai ter muito MC Na volta do trabalho, mexo muito a cabeça, não mexo o pé, por incrível que pareça Tirar o pé do chão, não dá para voltar, passa a viagem toda com o pé no ar, ônibus tá lotado e vou chegar em casa Quando chegar me arrume, vou direto pra balada Vem pra dançar, no som do Samuel, som é do Samuel, sensualizar, sensualizei, venha para dançar, para requebrar Chame alguém, chame alguém, chame para dançar, chame para dançar, é sexta-feira, a noite tem, não quero nem saber, quero mesmo é dançar, pra esquecer